Boa noite. Em 22 de novembro de 1970, pouco depois da uma da madrugada, 400 militares vindos da Guiné-Bissau atacaram a capital da vizinha Guiné-Conakry. Tratou-se da iniciativa mais ambiciosa que as tropas portuguesas levaram a cabo durante os 13 anos de Guerra Colonial. Um dos 16 objetivos da operação era libertar 26 portugueses que tinham caído prisioneiros do movimento independentista guineense, o PAIGC de Amílcar Cabralde. Um desses prisioneiros era António Júlio Rosa, que hoje aqui temos como convidado e que escreveu sobre essa experiência o livro Memórias de um Prisioneiro de Guerra, de 2003. António Júlio Rosa, muito obrigado por ter vindo. A sua captura pelo PAIGC ocorreu em fevereiro de 1968 numa operação para tomar uma aldeia, uma localidade que o PAIGC controlava, Bissassima. Conte-nos um pouco como foi essa operação. Ora, essa operação foi planeada pelo comando em missão e pretendia se ocupar Bissassima porque era uma população muito importante para o PAIGC em termos logísticos. produzia bastante arroz, tinha muito gato e era uma população relativamente grande e populosa. Aconteceu que fui enviado com o meu poltão, mais dois poltões de milícias, os poltões de milícias muito mal armados tinham como armamento e simplesmente a Mauser, para ocuparmos Bissassima. Quando chegámos ao local... Foi uma operação envolvendo ainda umas boas dezenas de pessoas. Exatamente. A volta de 70 militares armados nos quais se incluía ainda uma secção de mortéis 81. Portanto, havia a noção de que podia haver resistência forte do outro lado. Bem, pensava-se que poderia haver, mas no mesmo dia em que foi desencadeada a operação de entrada em Bissassima, nessa madrugada tinham saído a minha companhia e outra companhia independente de cavalaria para a mesma zona. Isto para nos darem uma certa proteção. Ora, entrámos em Bissassima sem qualquer posição. Encontrámos a povoação praticamente certa. Instalámos... Só para dar uma ideia aos nossos telespetadores, Bissassima é uma povoação que fica mais ou menos a distância da capital da Bina Bissau. Ora, Bissassima, em linha reta, ficava a leste de Bissau, atravessando o Rio de Janeiro, à volta de seis quilómetros. Portanto, muito perto de Bissau. Embora entre Bissau e Bissassima se interpossesse o Rio de Janeiro, que era bastante claro. A sua captura ocorre logo no dia seguinte à sua entrada em Bissassima? Exatamente. Acorre na segunda noite. E é capturado com mais alguns dos seus companheiros na altura? Sim. E fomos atacados cerca da meia-noite. Precisamente o ataque aconteceu, onde eu previa que ele acontecesse, do lado da mata, do lado onde estavam colocados os poletões de milícias, as tropas africanas. E o ataque prolongou-se durante meia hora, um fogo intenso, de lado a lado. E ao fim de meia hora o fogo calou-se. Parou o fogo e pensámos, bom, possivelmente acabou o ataque. Passado pouco tempo, estava eu instalado no exterior com um forriel, no meu portão, quando o pessoal de transmissões me veio chamar, me oferece. Pelo menos, nós conseguimos ouvir Tite, que era a sede do batalhão, pela rádio, mas não conseguimos comunicar com eles. E nós tínhamos provisoriamente instalado o posto da rádio dentro de uma casa da povoação, uma casa que tinha sido abandonada. Estava dentro da casa, há dois ou três minutos, quando apareceu o comandante de um dos poletões de milícias que se dirigiu e disse-me só isto. No Alferes, os tubos estão cá dentro. Nós tivemos que fugir. Passar poucos segundos, a casa foi atacada, arranjada as metralhadoras. Toda a gente procurou sair dali. A Salferes de milícias conseguiu fugir. Dois ou três folieis conseguiram fugir. Quando eu ia sair, quando me abarei da porta, aumentou uma granada ofensiva. Nessa noite foi capturado o Geraldino Contino, que era um cabo operador cripto, e o Vítor Capítulo, que era operador do rádio. Andámos toda a noite, rumo ao sul, na direção de um acortelamento nosso, de São João, que ficava já relativamente perto do Lamar. chegámos a meio da manhã, talvez umas dez horas, a um acampamento do PHC. E durante essa noite, a seguir aos momentos de captura, nós estávamos angustiados, estávamos em estado de choque, pensávamos que a qualquer momento nos iriam a fuzilar. Porquê que receavam que fosse essa a reacção dos guerrilheiros de PHC? Era isso que ao fim e ao cabo pensávamos deles, que pronto, que nos iam matar, que não teríamos a mínima hipótese. E afinal, como foram tratados? Olhe, vou contar-lhes por uma hora, que me parece importante. Chegámos a esse acampamento, onde só havia duas ou três casas de mato. Matei-nos dentro de uma casa de mato e dissemos, tirem as botas, tirem as meias. Isto para nós foi como a confirmação de que nos iriam a fuzilar. Estamos a pedir as botas e as meias porque já não vamos precisar delas. Deita-se aí e durmam. Pois claro que não conseguíamos dormir, não é? Havia uma cama, uma esteira dentro da casa de mato e deitámos ali os três, fecharam-nos lá dentro. E nós íamos vendo aquilo que se passava dentro do acampamento e cerca de meio-dia vêm-nos chamar e, para o nosso espanto, entregamos as botas e as meias lavadas. Eu nem sei o que é que pensei neste momento, de qualquer modo, penso que levei uma grande lição de moral. E aquele comportamento que tinham tido para connosco era totalmente diferente daquilo que nós imaginávamos deles. Serviram-nos a seguir arroz com galinha, a galinha guisada. E conosco almoçou um elemento do PGC que se apresentou como sendo o Zé Neto e que era comissário político para aquela zona. Então, o Zé Neto fez uma coleção política sobre os motivos que os levavam à guerra e a combater e disse-nos que nós éramos considerados como prisioneiros de guerra e queríamos ser tratados como dos direitos internacionais. iríamos fazer todo o percurso até à fronteira e seguiríamos para Conacri onde estava o Amir Carlos Cabral e o bureau político do PGC. Portanto, só ao fim de seis dias, em que fizemos possivelmente uns 200 km a pé, em que atravessámos toda parte do leste e a zona sul da Guiné, corremos diversas bases inimigas, nunca fomos encontrados. Eu sou-me mais tarde que na zona, logo um dia a seguir, se teve uma companhia de comandos que nos procurou por todo o lado, não conseguia encontrar-nos e chegámos à fronteira. Nesse mesmo dia, num caminhão, arrumámos a sul, fomos para sul, parámos em Boquê. E aí tivemos a oportunidade de falar com o comandante Nino João Vieira, que mais tarde seria o presidente da República da Guiné-Bissau. Queria saber informações sobre o quartel Tite, sobre o armamento que Tite expunha e foi bastante amigável para connosco. Pronto, ao fim do caso, procurámos enganá-lo da melhor maneira. Se lhe formos dizer que não sabíamos se havia munições, ele não acreditava em nós. Disse-lhes que havia muita munição, que tínhamos munições de toda a espécie, e para todas as armas Tite estava muito bem armado. Nós vamos agora passar a uma peça que temos para ver, mas antes disso queria ainda perguntar-lhe muito rapidamente sobre um outro encontro seu importante, que descreve aqui no livro, que é com o próprio Amílcar Cabral. Exatamente. Que encontro foi esse e como decorreu? Ora, estávamos há cerca de dois dias em Conacris, já, e perguntaram-nos se queríamos ver Amílcar Cabral. Não vimos mal nenhum nisso e pensámos que até seria útil para sabermos como poderia ser o nosso futuro. Amílcar Cabral se vê-nos no biuro político, estava presente a esposa, mostrou-se bastante amigável, embora muito político. E fez uma larga dissertação política sobre os motivos que os tinham levado à guerra. Chegou a dizer-nos que, antes de iniciar a guerra, enviaram o memorando ao governo português, para que pudessem reunir-se para discutir o futuro da Guiné. E ele disse-nos que a resposta desse memorando que enviaram para Lisboa foi o envio de um barco cheio de tropas para a Guiné. Passado um certo tempo, em enviar um novo memorando, a resposta foi idêntica, mas não havia cheio de tropas. E ele disse que com o governo assim era impossível dialogar e então optámos por ir para a guerra, para conquistarmos a liberdade para o nosso país, através da Força das Armas. Por coincidência, e eu estive em Tite, pertencei a um batalhão que esteve em Tite, o primeiro ataque desencadeado pelas forças do P.A.G.C. foi precisamente a Tite. Ora, Tite, assim como viçasse-me, ficava muito perto de Missal. Tite ficaria, talvez, em Neonetã, uns 10 quilómetros. Emilcar Cabral ainda nos fez uma proposta. Perguntou-nos se queríamos falar na rádio, que eles tinham uma rádio deles, de propaganda, e nós dissemos sim. Dissemos sim, e isso seria uma maneira dos nossos familiares no futuro saberem que estávamos vivos, porque eles iriam enviar a gravação para a Argélia, onde funcionava a Rádio Portugal livre com Manuel Alegre e os antigos cidentes e opositores ao governo de Salazar. Então, fomos esta proposta. Se vocês quiserem falar contra a guerra e contra o governo português, nós vamos ponderar a hipótese de vos libertarmos, de vos enviarmos para a Argélia. Pensem nisso. Amanhã irão fazer gravação para o rádio. Em conjunto, pensamos três e pensamos. Nós estamos aqui presos. Se aceitamos esta proposta, nós vamos ficar livres. Iremos para a Argélia. O melhor que nos pode acontecer, se não quisermos ficar na Argélia, é pedirmos para ir para a França. Mas nós nunca mais podemos regressar a Portugal. Nós já vamos falar sobre o restante. Aliás, há uma tentativa de fuga sua e dos seus companheiros. O certo é que nesse ponto ficam em Conacri detidos e estão, entretanto, a ser preparadas algumas iniciativas do lado português de que vamos agora falar. Nessa altura, estava a ser preparada a operação militar, que ficou conhecida com o nome de código Mar Verde. Na origem, não estava um plano de libertação de prisioneiros. Ouçamos o coordenador da operação sobre o modo como surgiu a ideia. Esta operação, quer dizer, estava latente no espírito de muita gente desde 63, 64. Pois toda a gente tinha a consciência que o que se fazia, as ações no interior do território da então província da Guiné, eram apenas já ações, enfim, paliativas, pois era como se estivéssemos a tirar a água de uma banheira e que a torneira aberta. Ora, em 64 tentou-se alguma coisa no género no Rio da Fronteira, mas depois por razões políticas foram abandonadas, exatamente, até talvez porque a pressão na altura do país em ser não fosse tão grande como se revelou mais tarde. E, enfim, depois no lançamento tudo isto foi, digamos, fervilhante num bocadinho até que surgiu a ideia desta operação. Nos anos seguintes surge uma ideia. Utilizar dissidentes guineenses para promover um golpe de Estado em Conacri. Em 1965, quando rebentou uma conspiração contra Secuturé, o senhor Barri estava entre os suspeitos. Por isso foi destituído das suas funções e relegado para funções secundárias. Ele era, não esqueçamos, um alto funcionário do Ministério da Defesa Nacional, visto que exercia as funções de chefe da Brigada Criminal da Polícia da cidade de Conacri. Depois, eu sou fuga, refugio da República da Guiné, refugio aqui na Guiné portugais. M. Barri, pode-se nos dizer algo sobre as razões que foram levadas à quitar a República da Guiné e os refugiados em Guiné portugais? M. Barri, as razões são simples. Como você disse antes, em 1965, um complot a explotado na República da Guiné, um complot que tentou a renversar o governo atual. M. Barri, alguns responsáveis da Defesa Nacional foram mais ou menos suspeitos, dentre os quais eu me encontrei. M. Barri, eles foram limogados de suas funções. M. Barri, eles foram dispersos em diversos sectores da República da República da Guiné. M. Barri, é assim que eu me encontrei afetado, como sempre secretário de Administração, o Ministério da Santé. M. Barri, é assim que eu me encontrei, me refugio aqui na Guiné portugais. M. Barri. Noutro momento, o próprio Spínola dá a cara para utilizar os dissidentes na propaganda contra o governo do país vizinho. M. Barri, são elementos do Exército da República da Guiné todos os indivíduos que se apresentaram armados na fronteira pedindo asilo político? M. Barri, tanto quanto as averigações realizadas permitem concluir, todos os elementos que se apresentaram são da República da Guiné, sendo a grande maioria militares. M. Barri, alguns já licenciados e outros ao serviço, nas guarnições de Conacri, Quindia, Lá a B e Condara. M. Barri, de que tipo de armamento dispunham esses elementos quando se apresentaram? M. Barri, apresentaram-se com armamento ligeiro distribuído ao Exército da República da Guiné, realizando-se com armamento ligeiro, Segalá com capítano de S���onflá. M. Barri da Guiné. M. Barri Necote, assuma-se com equipes da marcaçãooline de Manimé. M. Barri. que os 24 elementos que pediram asilo político tenham atuado isoladamente. Aliás, as medidas que se Couturei vem tomando de há dois meses para cá denunciam inequivocamente a existência de um largo movimento revolucionário militar, movimento de grande envergadura, e o facto dos seus apelos na hora crítica se terem dirigido exclusivamente à milícia e ao povo. Com omissão do exército, julgo que não deixo a mais pequena dúvida sobre o facto. Alguns dissidentes vão participar na operação militar portuguesa. Eram cerca de 180 os opositores do regime antigos oficiais tinham subido no exército francês, antigos militares tinham subido no exército francês, outros opositores. Eu, por curiosidade, pois um dos homens que foi libertado das prisões do regime de Ciccouturei, era um antigo ajudante dele, um capitão Abusso Mai, que eu vim encontrar dois ou três anos mais tarde aqui em Lisboa, que tinha sido libertado, e veio aqui encontrar-me proporcionalmente, para saber quem tinha sido o responsável pela sua libertação, e que continuava a chegar o movimento de oposição de Ciccouturei. Júlio Rosa, o general Spínola fala ali de um movimento militar de grande envergadura contra Ciccouturei. Enquanto esteve na prisão, apercebeu-se de algum eco desse movimento? Pareceu-lhe que fosse uma coisa de grande envergadura, como diz ali o general Spínola naquela conferência de imprensa? Sim. Nós apercebemos, na prisão de Conacri, e cerca de um mês antes de termos sido libertados, que algo se estava a passar, ou os garrulheiros do PSGC tinham medo de algo. Os dados que ele ali fornece à imprensa são exatos? Os dados relativamente... Os dados que o general Spínola fornece sobre a passagem, a deserção de dissidentes para o lado português? Eu penso que não. Eu penso que não são exatos. O que aconteceu é que esses dissidentes, alguns estavam, a grande maioria estava localizado na Sarra Lioa, e foi precisamente o comandante Alpoinho, com os navios de guerra, que foram buscar esses dissidentes à Sarra Lioa, e os trouxeram para a equipa dos Pijagós, onde foram treinados. Agora, nós apercebemos que haveria qualquer coisa que estava a assustar os garrulheiros. A guarda tinha, digamos, tinha duplicado, e nós pensámos que haveria qualquer coisa no mar, programada, que eles se avançavam bastante. Mas não se sabia bem o quê? Não sabíamos, sinceramente, não. A Operação Mar Verde tinha o objetivo ambicioso de matar o presidente da Guiné-Conakry, Secutore, e de colocar em lugar dele um governo favorável à política portuguesa. Militarmente parecia possível, mas politicamente os riscos saltavam à vista. Os organizadores da Operação conseguiram prepará-la sob rigoroso segredo, mas alguns militares que estavam dentro desse segredo levantaram objeções. O plano começou por prever uma mera sabotagem de vases de guerra do PA e IGC por homens rãs, mas em 1970 a conspiração passou a ter objetivos muito mais ambiciosos. Havia vários grupos de oposicionistas ao regime, então, existente na Guiné-Conakry. Tinha-se pensado utilizá-los numa luta de guerrilha a partir do território da então província da Guiné. Mas, enfim, sendo a guerrilha uma forma de luta prolongada e de longa duração, isso poderia trazer complicações internacionais. E foi da junção da necessidade, enfim, talvez para os efeitos políticos, da utilização desses grupos de oposicionistas ao regime da Guiné-Conakry e a necessidade militar que nós tínhamos de dar um golpe tanto quanto possível profundo no sistema logístico do PGC que deu origem à montagem de uma operação que sob a forma de um golpe de Estado ou melhor, utilizando a técnica de um golpe de Estado, um raid, depois tentar-se ir a seguir a atingir os objetivos que eu lhe enunciei. Esta operação foi realizada no melhor segredo. isto foi um dos sucessos da operação, foi um dos objetivos que se conseguiu, foi um segredo absoluto, de tal maneira que em Portugal nem o Comandante Supremo das Forças Armadas que o Presidente da República tinha conhecimento dela, nem o Ministro da Defesa, nem o Chefe de Estado do Meio-General, apenas o Ministro do Ultramar e o Presidente do Conselho tinham conhecimento que se iria realizar uma operação do género. localmente, tirando o Governador e o Comandante-Chefe, dois ou três oficiais, incluídamente os próprios Comandantes-Chefes adjuntos, o Comandante da Defesa Marítima, o Comandante da Zona Aérea e o Comandante Territorial do Exército, tiveram só conhecimento da realização da operação cinco dias antes. O professor Marcelo Caetano deu o aval político à operação. Foi numa conversa pessoal que tive com ele, a mando do General Spínola, de quem transportei uma missiva para o então Presidente do Conselho de Ministros e a quem expus em linhas muito gerais a operação e com a qual concluí imediatamente e com a recomendação expressa de que fossem deixados o menor número de vestígios possível. Os participantes da operação foram sendo concentrados numa ilha das Bijagóres onde havia uma regra de ouro quem entrava não saía. Evidentemente para que o segredo se mantivesse. Houve problemas desde o tipo de pessoas se sentirem afastadas da família por tempo maior do que é habitual depois os problemas óbvios de um treinamento muito duro e por exemplo problemas logísticos da obtenção do armamento no país de leste depois o fardamento também do país de leste que era para que exatamente evitar qualquer vestígio que nos pudesse denunciar a nossa rua. Isto foi ao ponto das caixas de fósforos de chegar tendo sido atis na República de Guiné com a na crise. Para que quer dizer acho que os mínimos por nós não foram esquecidos. O caráter ilegal e secreto da operação suscita dúvidas mesmo entre os incondicionais. Um deles é o capitão Bakar Jaló. Outros oficiais vão pôr objeções de fundo. Um problema com o major Leal Almeida que era o supervisor da companhia de Pernas Africana e que estava há um certo tempo já dentro da operação foi na véspera da operação começar a levantar problemas do género Ai Jesus o que é que vai ser se a gente vai lá o que é que os outros vão dizer é um tipo de de interrogação que eu admitiria que ele tivesse tido ou quando entrou para o exército ou quando foi chamado a fazer missões militares mas que naquele momento era absolutamente inadmissível. Dei-lhe voz de prisão e levei-o para Bissau onde aliás o governador e o comandante resolveu de uma forma muito rápida o assunto. Devo dizer que o Manuel Almeida foi à operação. Já o primeiro-tenente Costa Correia também teve problemas desse género. Isso, afinal, era uma ação clandestina num país estrangeiro. Mas, enfim, quando foi posta a realidade da situação, neste momento ou vai ou tem que entrar ao comando ao seu imediato. Foi, e até, devo dizer que, do ponto de vista estritamente profissional e como navegador, se portou muito bem. Júlio Rosa, estamos mesmo em cima do tempo, peço-lhe uma resposta curta. Para si foi uma grande alegria ser libertado, mas o então major Leal de Almeida, o então tenente Costa Correia, tinham objeções de peso a fazer esta operação. Sim, isto, segundo, me contaram elementos dos fuzileiros navais dos Alferas, que estivando a invasão ao Conacri, as nossas tropas estavam opostas porque não queriam atacar a capital de um país estrangeiro. Até que o comandante Alpuin descobriu um argumento que os convenceu ao fim e ao cabo. Pelo menos vamos a Conacri só para libertar aqueles 26 ou 25 prisioneiros que se encontram lá há diversos anos. Isso convenceu, de facto, as nossas tropas a irem. Foi um dos motivos e penso que esse foi o principal, porque ao fim e ao cabo não lhes interessava nada atacar um país com o qual não tínhamos guerra, não lhes interessava atacá-los. E, apesar de saberem que Cé Couture apoiava o PGC, mas o que os levou a Conacri, e isso são relatos, infelizmente, de dois amigos que já faleceram, o antigo Alferes Benjamin e o Jacás Falcão Lucas, foram afirmações deles. O que nos levou a Conacri, acima de tudo, foi a libertar-vos. Júlio Rosa, muito obrigado pelo seu depoimento. Ficamos por aqui na evocação deste episódio importante da guerra colonial. Desci e despedimos-nos. Até à próxima semana. Legenda Adriana Zanotto